Olá, começa agora o Destaque ONU News diretamente de Nova Iorque. Eu sou Ana Paula Loureiro. Estamos ainda fora do nosso estúdio devido ao combate à pandemia de covid-19, mas trazendo as principais notícias do dia. E você vai ver no programa de hoje. Quase metade da força de trabalho global sob risco com o aumento do desemprego gerado pela pandemia. Número de pedidos de asilo ao México se mantém alto apesar da covid-19. E no final, conheço a história de professores no Quênia que estão usando uma rádio comunitária para continuar dando aulas a refugiados. Começamos falando sobre o impacto da pandemia nos empregos. O diretor-geral da Organização Internacional do Trabalho, OIT, afirmou que é preciso proteger urgentemente os trabalhadores em situações mais vulneráveis por causa da crise gerada pela covid-19 no mundo. Mônica Grayley tem mais informações. Em comunicado, Guy Bryda lembrou que milhões de trabalhadores estão sem salário, sem comida, sem segurança social e sem futuro. Ao falar das empresas, Bryda disse que milhões de companhias não têm fundos de reserva nem crédito. O chefe da OIT ressalta que essas são as verdadeiras faces da pandemia e que, sem a ajuda, elas deixarão de existir. Os dados fazem parte da terceira edição do Monitor OIT Covid-19 e o Mundo do Trabalho, divulgado nesta quarta-feira. Em todo o mundo, existem 3 bilhões e 300 milhões de trabalhadores, mas 2 bilhões atuam na economia informal, representando a fatia mais vulnerável do mercado de trabalho. Da ONU News em Nova Iorque, Mônica Grayley. A OIT afirma que a proporção de trabalhadores dos países que fecharam suas economias caiu de 81% para 68% nos últimos 15 dias. E no México, apesar do isolamento social e o fechamento de fronteiras por causa da covid-19, o governo decidiu manter as portas abertas a solicitantes de asilo. Autoridades mexicanas informaram que continuarão oferecendo proteção a pessoas que correm risco de morte se retornarem a seus países de origem. Desde o início do ano, mais de 17 mil e 800 pessoas pediram asilo ao país. A maioria vem de Honduras, Cuba, Haiti, El Salvador e Venezuela. A Agência da ONU para Refugiados, Acnur, informou que a decisão mexicana prova que os princípios da lei internacional de refúgio podem ser praticados ainda que os governos tomem medidas para proteger a saúde pública. Terminamos nosso destaque na África com uma boa ideia para contornar os efeitos da pandemia. Professores no Quênia estão usando a rádio para que alunos refugiados continuem aprendendo. Alexandre Soares tem mais informações. Alunos refugiados no Quênia estão aprendendo mesmo com as escolas fechadas. A professora Amina Hassan passou da sala de aula para o estúdio de rádio. Usando uma rádio comunitária, ela continua chegando a 100 alunos. Ela diz que nem todas as crianças têm um rádio, mas todas conseguem ter acesso a um destes equipamentos. Dezenas de outros professores estão fazendo o mesmo para continuar ensinando os cerca de 100 mil alunos que frequentam as 31 escolas do campo. Da ONU News em Nova Iorque, Alexandre Soares. A Agência de Refugiados da ONU está trabalhando com o governo de todo o mundo para que as crianças que vivem em campo de refugiados continuem aprendendo. Para saber mais sobre essas e outras notícias, visite o site da ONU News em português ou baixe o nosso aplicativo. Acompanhe também o Jornal da ONU no rádio com Alexandre Soares. E na nossa página de cobertura especial, as últimas informações sobre o combate à covid-19. Termina aqui o Destaque ONU News. Um grande abraço a todos que nos acompanham, especialmente do Porto, em Portugal, e Pemba, em Moçambique. Até amanhã!